O projeto prevê a criação no âmbito do Senado Federal da medalha do Laço Branco a ser concedida a homens que atuam na luta pelo fim da violência contra a mulher. Três pessoas ou instituições receberão a homenagem a cada ano. A autora, Augusta Brito, inspirou-se na campanha do Laço Branco, criada por um grupo de homens canadenses que se engajaram na luta contra a violência de gênero. Uma violência cometida lá no Canadá, onde um aluno de engenharia civil entrou na universidade, separou as meninas dos meninos e matou 14 meninas. Aí então os pais se reuniram e começaram a fazer essa campanha do Laço Branco. É uma campanha que já existe em mais de 55 países. A proposição representa um significativo avanço na co-incientização dos direitos da mulher e no combate à violência de gênero. Ao mobilizar a opinião pública e fomentar o debate sobre as desigualdades entre homens e mulheres, o projeto em análise cumpre a importante função de promover a equidade de gênero e a erradicação de todas as formas de violência contra as mulheres. Outro projeto aprovado prevê horário de trabalho alternativo ao empregado ou servidor público que alegar motivo de consciência quando o seu dia de guarda religioso coincidir com os dias ou os turnos do exercício de atividades laborais. Há um entendimento dentro da lei do empregado com o empregador para que ele possa ressarcir, ele possa vir a retribuir, recolocar o tempo em que ele não se fez presente no turno ou no dia do trabalho em função de algo especial da sua confissão de fé. Obrigado. Obrigado.